Contar histórias é tão antigo quanto o tempo, é como a mente organiza o pensamento e dá sentido ao caos, à confusão e ao terror de ser gente. É assim que o Robert McKee define o ganha-pão do meu convidado. No palco, na TV, no Porta dos Fundos, turminha dele com mais de 6 bilhões de visualizações na internet, o negócio do cara é contar histórias. Fábio Porchat, bem-vindo. Alô, alô, seu Marcelo, como é que você está? Que delícia. Você aí participa dessa conversa com a hashtag Provoca ou comentários no YouTube. Ô, Fábio, você cansou de fazer talk show e aí inventou um programa onde as pessoas contam causos da vida dela. Que história é essa, porchat? Pois é, eu comecei a achar que eu estava no rabo do cometa. Eu odeio estar no rabo do cometa. Eu gosto de estar na cabeça. Eu gosto de quando o cometa nem começou, eu estava pensando para onde que esse cometa pode ser gerido. E aí eu estava sentindo que todo mundo tinha um talk show, todo mundo tinha um talk show. E é um formato maravilhoso. Nos Estados Unidos, o talk show é que nem novela aqui, né? Mas eu estava achando que aqui tem uma questão que são os convidados. É difícil você ter convidados interessantes para um talk show diário, que falem coisas úteis. E aí eu senti, assim, eu olhei para frente. Eu ainda tinha mais um ano e meio de contrato. Eu estava ganhando bem. O programa estava indo bem de audiência, mas eu falei, esse programa não vai... Daqui ele não passa. Eu bati num teto de conteúdo que, ao contrário, eu acho que ele vai começar a cair. E eu não gosto disso. Eu não estou nessa por conta do dinheiro. Exatamente. A gente queria ir no Beach Park, só que era extremamente caro o parque aquático lá, né? Aí eu cheguei no Reginaldo Faria, que já era, porra, Reginaldão, né? Porra, cara. Reginaldo, deixa comigo. O que é uma coisa muito curiosa, você conseguir convencer o Reginaldo Faria, que nessa época já devia ter 70 e poucos, a cair num toboágua no Ceará. Eu quero saber de você, que tecnologia você usa quando a pessoa não sabe contar história? Eu já não boto ela nem no programa. Ah, ela nem passa no folio. Eu digo isso lá para o meu pessoal. Não adianta ter o Obama se ele não tiver uma história boa para contar. A gente já caiu nessa... Ah, não, mas essa pessoa é muito famosa, ela é muito legal, vale muito a pena ter ela. E chega na hora, é um constrangimento. Porque o que eu saquei é que o público quer uma história boa, independente de quem seja. Pode ser o Fá, pode ser o Marcelo, pode ser o Zé das Coube. Se a história é boa, o público vai se divertir. Então, claro que é um atrativo, é sempre legal você ter convidados incríveis. Mas não adianta nada eu ter o Faustão, que é um convidado dos meus sonhos. Se o Faustão chegar lá e falar assim, a minha história é que eu... Todo domingo eu apresento um programa, não me interessa. Eu quero o Faustão contando a história boa dele. Então é um pouco isso. Então a gente pede para todo mundo mandar as histórias por áudio. Eu tive esse momento em que eu recebi áudios do Fagundes, falando, vou contar minha história aqui para você. Eu aprovei os áudios do Tony Ramos. Que maravilha. Agora, o mais legal, Fábio, é que você vai lá, rala os seus roteiristas, o Porta dos Fundos, entrevista ex-presidentes, políticos, ministro do STF. E a cena que as pessoas mais comentam deste ano sua é a Nátaly, sua mulher, passando pelada na live do Boulos. Quando você vê, aquilo serviu para uma estratégia muito bem calculada, sobretudo nas redes sociais, usando o algoritmo. Alguém passou de doar. Passou, todo mundo te viu. Cara, e ela está ainda pelada. Passou, é outra. Lógico que deu para ver, totalmente. Até o bolo, viu? Marcelo, eu apelo para todos os lados. Então, assim, se tiver que ter minha mulher pelada sambando, é assim. Mas aquilo não estava roteirizado ou estava? Eu sou a nova Zeise. Estava roteirizado, não. Isso não estava. Não, claro que não. Imagina. Ela já tinha passado pelada várias, diversas vezes. Só que o que aconteceu era o seguinte. Quando eu sentia que ela vinha passar, eu debruçava para frente. Porque o meu corpo tampava. Aí, quando ela passava, eu voltava. Porque eu estava dentro do closet dela. Então, depois da live, a gente ia jantar. Então, quando estava umas 7h40, ela falava, vou tomar um banho. Me visto, me ajeito. Quando o Fábio termina, a gente já janta. Então, esse era o momento em que ela estava justamente indo se trocar. Claro. Estava usando, né? Aliás, você hoje, eu acho que não está dentro do closet. Nós não vamos ter esse prazer, né? Não, não vamos. Não, não vamos. Inclusive, eu já vou até no lugar que aqui é parede. Eu não sei como ela vinha e como ela voltar. Ô, Fábio, você nasceu em 1983. É o ano que eu comecei a fazer televisão. Eu quero que você seja muito sincero. A televisão tem futuro? Tem, tem futuro ainda. Ela ainda chega em muita gente. A televisão aberta no Brasil ainda tem sua força. Mas é porque no Brasil tem um caso muito curioso que não acontece em nenhum outro lugar do mundo. É porque a gente tem a Rede Globo, que é a segunda maior amissora do mundo, que monopolizou durante a vida inteira tudo. Agora, as coisas estão mudando, mas não por conta das outras TVs abertas. Isso é muito curioso. Se você vai na Band, nove da noite, tem um pastor falando. No horário nobre da televisão, tem um pastor falando. Se você vai na rede de TV, é só isso. É só a pastor. Estão loteando todas essas TVs abertas. Ou seja, a TV aberta está realmente... Se ela não cria coisa, por exemplo, a Globo... E agora, por acaso, eu estou na Globo. Mas eu falava isso antes, quando eu estava na Record também. A Globo tem uma preocupação com o conteúdo. De gerar coisa, de fazer série, de fazer minissérie, de fazer as novelas. Então, cria conteúdo. Eu achei uma pena. Quando a Record começou a reabrir, começou a surgir, todo mundo falou que maravilha, abriu mais um eixo. Aí, quando ela tentou fazer uma cópia da Globo, e não tentou criar nada, fazer nada, eu acho muito triste que a gente não tenha três Globos no Brasil. O SBT, onde o Silvio Santos bota um programa, depois tira o programa e bota de novo. Aí, bota três programas igual. O Tricotando, o Fofocando e o Trito Folando. É um negócio muito louco. No fim das contas, a sensação que me dá é que a única emissora profissional realmente que pensa conteúdo não é a Band, não é a SBT, não é a Record. É claro que eles têm conteúdos legais, têm possibilidades, mas eu não consigo vê-los traçando um projeto futuro. A Globo tem uma curiosidade. A única que pensa conteúdo mesmo é a TV Cultura. Você tem razão. Exatamente. Agora, a Globo vai segurar a onda de brigar com plataformas desse tamanho de Google, de Facebook? Eu acho que vai. Ela acordou tarde para essa luta. A Globo negou a internet durante muito tempo. Pensa, a maior emissora do mundo, com os maiores talentos do Brasil, não ser o site mais visitado do Brasil é um absurdo. Como é que o UOL pode ser maior que a Globo.com, por exemplo? Porque a Globo demorou. O UOL foi o primeiro. Pegou, lógico, muito conteúdo, muita qualidade. Se estabeleceu seriamente. Mas, supostamente, nessa luta, a dona do Brasil tinha que ter a melhor internet do Brasil. É isso aí. A dona do Brasil. Você fala com a boca cheia, porque agora você está na dona do Brasil. Mas eu quero falar que antes você estava na Record e eu quero falar de um fuso horário muito louco que você vivia. Você estava com o Bispo Macedo uma hora e com a esquerda charmosa do GNT. Como é que era conviver com esse fuso horário? E fazendo especial de Natal no fim do ano. Meu Deus, olha aí. Eu gosto muito de... Eu acho que isso é muito, assim, um retrato de quem eu sou. Eu adoro estar em várias rodas diferentes. Minha mulher fala, às vezes, quando a gente vai almoçar, eu chamo os amigos, antes, no antigo normal, eu chamo os amigos e ela fala, quem vai? Eu falo, olha, vai minha avó, vai o Arthur Veríssimo, vai um casal que eu conheci na África, eu, você e eu chamei a Tatá Werneck. Ela falou, mas nada orna. Não faz sentido esse almoço. Eu falei, mas é por isso mesmo. Eu gosto de misturar essa gente e ver o que acontece quando as pessoas se encontram. Então, eu gosto de estar lá no GNT, de estar lá falando com o grupo da Record, de estar entrevistando gente da Fazenda. E, ao mesmo tempo, eu estou lá apresentando, estou no Emmy. Sabe assim? Sim. É muito legal. Você chegou a se ajoelhar com o Bispo Macedo ou não? Não cheguei nem a encontrar, infelizmente. O que eu mais queria era entrevistá-lo lá no meu programa, mas não consegui. Ah, que pena. Mas eu estou da escola Regina Cazé. A Regina Cazé falou uma coisa que ela fala, festa boa é a que tem todo mundo. Festa só com branco é chato, festa só com preto é chato, festa só com viado é chato. É festa, tem que ter criança, tem que ter velho, tem que ter preto, tem que ter branco, tem que ter viado, tem que ter... Tem que ter todo mundo, a confusão é que é boa. Eu concordo. Mas vamos ver se o pessoal da internet concorda, que eles estão muito nervosos hoje que a gente está conversando. Vamos ver. Mauro Bernardes. Poxa, você faz TV e faz internet. Você não larga a internet pela liberdade de produzir sem censura? Também. Também. Na verdade, o Porta dos Fundos virou o meu SBT. Eu sou o Silvio Santos. Eu sou o Porta dos Fundos. Então, eu posso criar o que eu bem entender da minha cabeça. Se eu estou em uma emissora, qualquer que seja, se eu estou na cultura, por mais que a cultura me contrate, eu seja uma estrela louca, eu chego e falo, eu quero fazer esse programa, a cultura vai falar, puxa, não temos o patrocínio, não temos esse interesse, não gostamos desse tipo de conteúdo. No Porta dos Fundos, eu falo, quero fazer um programa de viagem. O pessoal fala, vamos lá fazer. Fala, agora eu quero fazer um especial sobre Jesus. Vamos nessa. Agora eu quero fazer uma série sobre um homem brocha. Eles vão estar tudo certo. Agora eu quero fazer um programa de história. Então, no fim das contas, a internet me dá a liberdade absoluta, mas também porque eu sou dono do meu próprio negócio. Isso ajuda qualquer negócio. Mas eu quero perguntar se você não vai fazer mais TV aberta. Se você vai ficar falando só para a sua bolha, Fábio Poussar. Olha, você vê como é interessante fazer um conteúdo livre de qualquer amarra. Eu fiz o que história é essa, do meu jeito, com a minha cara, e agora ele vai para novo. Em outubro, ele estreia nas noites da Globo. Olha só, está vendo? Olha como essa bolha está crescendo, né? É. Está o que? A ex é comum. Mas você encontrar o ex nesse estado é diferente, né? Fala aí, Rafael. Apareceu um monte de link do BBC, que é um canal de notícias lá da Inglaterra, né? Eu li só três palavras-chave, assim, que era documentário, Stephen Port, que era o nome dele, e serial killer. Aí eu falei, nossa, que legal. Ele escreveu um documentário sobre serial killer, né? Gente, eu descobri que ele está em prisão perpétua, porque ele matou quatro jovens, assim, da idade que eu tinha, quando a gente morou juntos. Você, hoje, senta numa cadeira que eu já sentei. E é bom o pessoal ouvir com calma essa frase que eu estou falando, que eu estou falando do papo de segunda, evidentemente, no GNT. E aí eu quero te perguntar, como é ser homem num canal de mulheres? O GNT é um canal, majoritariamente, classe A, mulheres. Então é ótimo, é mais um nicho que eu estou ali olhando e tentando conversar e me comunicar. E entender, né? O que esse nicho está querendo, está falando, está ouvindo, como é que está reagindo. Então, no fim das contas, é bom. O papo de segunda é um programa de debates ou de concordância? Ou é uma disputa para ver quem é mais bonzinho? É, eu falo isso, que a gente tem um problema ali no papo, apesar de nós quatro estarmos super entrosados, eu acho que é exatamente esse o problema. Eu acho que a gente tinha que estar a mais brigado. E quem é o mais bonzinho? Tem alguém mais bonzinho do que você? Não tem. Tem alguém que tenta ser mais bonzinho do que você que a gente sabe quem é, né? Um beijo para o João Vicente. Mas você ganha, você ganha. Eu acho que essa é meio a minha função na vida. Eu sou o cara que estou tentando sempre fazer com que todo mundo se encontre, isso é a gente. Então, eu, por exemplo, nunca brigo com ninguém, nunca briguei com ninguém. Eu odeio isso. Se amanhã alguém falar para mim assim, o Thais não gostou do que você falou para ele, acabou a minha vida. Eu vou te ligar, eu vou falar calma. Mas você já brigou com alguém e nós vamos saber disso. No próximo bloco, nós vamos falar de humor e de gente, olha, mas muito mais boazinha do que o Porchat, a esquerda brasileira. Será que eu devo perguntar para eles se existem humoristas em Cuba? Me diga aí na hashtag provoca e nos comentários do YouTube. Anda um espectro pela Europa, o espectro do comunismo. Assim começa o Manifesto Comunista de Marx e Engels. O poeta pernambucano Souza Lopes traduziu em Cordel. O mundo inteiro se assombra com o tal do comunismo. O Papa e os poderes querem fazer exorcismo. Dizem que é coisa do cão querer o socialismo. Ei, porchat, eu vou te contar uma coisa, viu? Um tempinho atrás, eu me envolvi numa polêmica aí, sabe? Com o tal de Marcelo Adnir no Roda Viva. E é bom deixar claro que é um dos caras que eu mais admiro na comédia do Brasil. Porque é bom deixar claro que os haters não descansam. Você sabe disso, né? Essa polêmica já estava quase esquecida. Então, por que não relembrar, né, Fabio? Poxa! Muita gente que comentou o Roda Viva até antes dele começar colocou a bancada como toda comunista, né? De esquerda e tudo mais. Eu quero dizer para esse pessoal que, para a esquerda, eu sou um cara de direita. E eu não me considero um cara de esquerda. Não, você é da CIA. Então, eu sou da CIA, sou um espião. Você é da CIA, Marcelo Tais. A internet adora reanimar. Ah, e quem sabe dessa vez eu seja definitivamente cancelado. Então, a pergunta é a seguinte. Existe humor de esquerda? E de direita? Eu quero saber. Eu acho que existe. Porque hoje no Brasil tudo se politizou, né? Se a cloroquina politizou. Se uma Ema politizou, o que dirá o humor. O que eu sinto, assim, o que me incomoda no humor hoje é quando não é comédia, é lacromédia. Antes de ser engraçado, é lacrativo. Lacromédia. Me explica melhor. Me explica melhor. A lacromédia é... É uma comédia com boa intenção. E a gente sabe que de boa intenção o céu está cheio. Então, a verdade é que não adianta... Se você está fazendo humor, a primeira coisa é que ele tem que ser engraçado. O que tem muito acontecido agora é quando a pessoa fala assim, viu o tal programa? Aí eu falo, assisti. A pessoa, nossa, é muito bonito, muito bem feito. Nossa, os atores muito firmes. Que trilha sonora linda. Nossa, reparou que texto inteligente. Aí eu falei, você não se deu conta de que até agora você não falou que o programa é engraçado? Hum. Cubanos Tristeis. Humorista que carrega o rótulo de uma ideologia, seja de esquerda ou de direita. Não contamina a mensagem dele? Sim. Eu acho que se ele acredita nesse tipo de humor, se ele quer falar sobre isso, vou falar só a favor do Lula, eu acho que o Lula é incrível, então vou fazer o humor só batendo na direita. Ué, está tudo bem. Você acha, então, que existe humor a favor? Existe. Eu acho que existe. Eu, Fábio, gosto. Eu acho que existe humor de tudo. Muita gente fala assim, mas, Fábio, então, racismo não tem graça. Eu falei, não, pode ter. Eu contei piada racista a minha vida inteira. Eu contei piada homofóbica a minha vida inteira. O humor está numa velhinha caindo na rua, no bueiro. Ela morreu, mas você ri. Então, o humor, ele é muito tricky, porque ele pode ser no mundo mais submundo possível e no mundo mais lightzinho e do bem e a favor possível. Então, o que existe, existe. O que eu sinto é que a comédia tem que poder bater em tudo e em todos. A comédia tem que ser do contra, a comédia tem que ser anárquica, a comédia tem que ser... Bater no establishment, né? O que eu, ao mesmo tempo, eu sei que, durante muitos anos, a comédia foi um jeito que se usou para perpetuar preconceitos, para fazer piadas racistas, homofóbicas, machistas e tal. Aí você vai falar, mas não pode fazer piada com preto? Ué, pode, claro que pode. Não pode humilhar a pessoa. Ah, mas você pode... Muita gente que é exagero, então, posso fazer piada com a criança morrendo, atropelada? Eu falo, meu Deus do céu, é uma coisa horrível. Por que você quer fazer piada com a pessoa? Você está sem ideia hoje, né, meu filho? É, realmente. Mas poder pode. Agora, veja bem, deixa eu ver se a gente está falando a mesma coisa. Porque eu concordo com o que você fala que o humor é sempre do contra, mas aí ele não pode ser a favor de um partido. O Milor Fernandes falava que imprensa é sempre de oposição, o resto é secos e molhados. E quando ele fala imprensa, é porque ele é um humorista que publicava o seu humor na imprensa. Eu penso como o mestre Milor, sabe? Se tem um humor a favor do Lula, isso para mim não é humor, né? Ou se tem um humor a favor do Bolsonaro, um humor de direita ou de esquerda, e para mim o Bolsonaro nem seria de direita, mas você não acha que contamina a verve do humorista? É uma coisa que eu observei no Danilo Gentili, por exemplo, que é um grande humorista, na minha opinião, e que quando ele se posicionou na direita, ele perdeu um pouco da verve, eu acho. Eu acho que sim, eu acho que você tem razão. Mas, por exemplo, eu sou ateu, e eu escrevo os especiais de Natal do Porta dos Fundos, todo mundo fala, lógico, eu quero ver fazer piada com o muçulmano. Já fiz, já temos piadas lá com o muçulmano. Eu mesmo já interpretei um terrorista árabe muçulmano gay. E ninguém jogou bom em mim. Já fizemos piada com o Umbanda, com a Nomblé, tudo isso eu escrevendo. Com o ateu, já tem piada com o ateu. Então eu, não importa que eu seja ateu, eu faço piada sacaneando o ateu. Não importa que eu ache o Marcelo Freixo um cara incrível. E se eu quiser fazer piada sacaneando o Marcelo Freixo, eu vou fazer piada sacaneando o Marcelo Freixo. Eu sinto que, nesse momento, outro dia alguém falou isso pra mim, o Fábio Deluca, ator do Porta, que eu achei muito bonito. Ele falou, as pessoas estão tão agressivas, estão tão selvagens, estão tão brigando, que falar bem de alguém virou contra a cultura. Você vai elogiar alguém virou uma forma de você ir contra aquilo que está acontecendo. Eu quero ser um comediante livre pra poder fazer a piada que eu bem entender, mas escolher os alvos que eu quero atacar. Podemos fazer piada com o público? Podemos. Sabendo, tem que saber quem é nosso público, quem está vendo isso, que tipo de preconceito você está baseando, quem você está ofendendo, quem está chorando, quem está doendo, está doendo em quem. Você tendo essa noção, essa capacidade de perceber o todo, aí você pode escolher as piadas que você quer fazer. Eu não acho problema de uma pessoa falar, não, eu só quero fazer piada com o Bolsonaro, não quero fazer com o Lula. Tudo bem, faz lá a sua. Ah, mas ele não pode. Tem que... Pode, faz a piada. Claro. Aí eu só quero fazer com o Lula. Então, faz com o Lula e não está bom. Pra mim, o grande problema hoje é não pode. É. A pessoa fala, você não pode. Quando virou não pode, me perdeu. Não pode, não pode. Aí a gente fica de acordo. Não pode, não pode. É proibido, proibir. Por isso que a gente tem que ouvir a internet. Olha as lambadas que chegaram. Vamos ver. Olha, você sabe que até ex-aluna do professor Tiburcio apareceu aqui. A Marcia Roque fala assim, tu estragou minha infância. Era tua fã, amava o Porquê Sim, não há resposta. Lamento demais por tu ser direitista. Mas será? O Cadê Minhas Meias fala? Tem comediante em Cuba? O Johnny Bigu. Porchá, dá tempo de desistir. Ele não queria que você estivesse aqui. Mas vamos lá para a pergunta da Clary Mazon. Pergunta a ele se o Adnet poderia se vestir de Fidel em Cuba, igual ele se veste de Bolsonaro aqui para fazer piada. Boa pergunta. Eu não tenho esse conhecimento aprofundado. Mas provavelmente não por lá ser uma ditadura e proibir esse tipo de manifestação. Eu já fui a Cuba, achei a Vana um dos lugares mais lindos do mundo, mas mais tristes também. Porque assim, ao mesmo tempo em que eu entendo que não adianta falar que o capitalismo deu certo, porque se tem seis bilhões de pessoas na merda é porque não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, uma ditadura não funciona jamais. Liberdade tem que estar acima de qualquer outro lugar. O que adianta a pessoa me dizer que em Cuba todo mundo sabe ler, todo mundo sabe escrever, se ninguém pode escrever a própria opinião? Então, no fim das contas, eu acho que o Adnet não poderia se vestir de Fidel e fazer a piada dele lá em Cuba. Mas aqui o Bolsonaro também não está deixando muitas pessoas fazer. Ele está com uma postura... Ele está com uma postura agressiva, muito parecida, aliás, com alguns ditadores. Presidente! Tenho vontade de encher a tua boca com uma porrada, tá? Lateral aqui, lateral aqui. Agora, poxa, eu acho legal deixar tudo isso muito claro, porque eu estive em Cuba em 85 e amei estar em Cuba. Fui muito bem recebido, mas eu fui detido em Cuba. Porque eu mostrei um menino imitando o Michael Jackson, sabe? A polícia me deteve. É um vídeo que viralizou depois que teve essa polêmica. Inclusive, muita gente falando, tá vendo, você pode fazer humor em Cuba. Não! Eu fui detido e aquilo não era humor para Cuba, era humor para o Brasil. Vamos falar, então, do seu império de comunicação. Tem uma diversidade que eu não vi nesse grupo ainda aí, que é de gênero. Cadê as mulheres no Porta dos Fundos? Não tem mulher na criação, na sociedade? Cadê os negros? Só vejo meninos brancos, todos bem-nascidos. Que diversidade é essa? Não tem mesmo. Nos cinco sócios fundadores, são cinco brancos, héteros, homens, cláusia alta, da mesma idade, porque éramos todos amigos. E é isso que chama-se racismo estrutural. Geralmente, o branquinho de classe alta, ele é criado entre os branquinhos de classe alta. E essa é a confusão. Mas lógico que Porta dos Fundos, até dezembro passado, a nossa CEO era uma mulher que ficou durante cinco anos, ela que mandava na gente, e agora é um CEO LGBT. No nosso grupo de roteiristas, temos negros, temos mulheres. Então, no fim das contas, o que a gente tenta fazer é, por dentro, encher de diversidade. Pra gente ouvir outras ideias, ouvir outras histórias. O Porta ainda precisa de mais. A gente ainda tá trazendo mais gente pra fazer com que seja mais plural o Porta dos Fundos. Ô, Fábio, você participa de uma campanha Eu Sou Um Racista em Desconstrução. Quando você foi um racista? Eu já fui racista... Bom, contando piada, eu fui racista a minha vida inteira. Até uns 20 anos, eu contava muita piada do preto que subiu na vida, do preto que não sei o quê, e tá... Ah, quanto preto que não sei o quê. Então, eu falei muito, muito. No racismo explícito, eu acho que muito, assim, de ver o negro atravessar a rua, isso tava entranhado, assim. Eu fui criado em uma família totalmente branca, na minha escola não tinha nenhum preto, eu nunca tive amigo preto até o início da infância. Todo contato meu com preto sempre foi com subalternizado. Então, o meu olhar tava exatamente focado pra isso, assim. O racismo entranhado em mim. Em olhar na rua e ter medo, em ter um cara... Se estivesse na praia e chegasse um preto de sunga pensar é arrastão, isso é racismo. Isso tudo tá na nossa cabeça, é racismo. Isso tudo a gente tem que desconstruir. É lógico que eu, com 37 anos, já discutindo muito, conversando muito, me vendo muito, evoluí muito. Olhando o seu olho, o Fábio, há 17 anos atrás, eu ia falar que vergonha daquele Fábio. Ainda bem. mas a gente ainda mantém um tipo... A gente se beneficia do racismo que existe, que é estrutural no país. Afinal de contas, o mundo é feito pro homem branco hétero. É, não. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso olhar pra isso me sentindo culpado. A culpa é minha, coitada, meu Deus, a culpa é... Não, a culpa não é minha, mas a responsabilidade é. Eu preciso ter a responsabilidade de tentar fazer a minha parte pra isso ser diferente. O Porta dos Fundos foi vítima de haters do mundo real. Alguém jogou uma bomba, um coquetel molotov, no lugar onde vocês trabalham. Na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede do grupo Porta dos Fundos, de humor, foi atacada com dois coquetéis molotovs. Como é ser alvo desse tipo de ódio? Offline. É horrível, porque é um atentado, realmente. É mais triste ainda isso acontecer e não ter... O caso não ter sido esclarecido. O governo não se pronunciou a respeito. O ministro Sérgio Moro, na época, o presidente, não se falou nada disso. Algumas pessoas falando bem feito, achando certo, não pode brincar com esse tipo de tema. Então, é mais perigoso pelo momento que se encontra o Brasil, onde um presidente ameaça dar um soco na boca de um jornalista, manda calar a boca. Ele influencia, sim, pessoas que são seguidores dele, que olham e se sentem como paladinos da justiça, que querem resolver a coisa. Eu tenho certeza que essa gente não está preocupada com Jesus, com Deus, com Maria. Porque eu não lembro na Bíblia de ter lido um momento que diz jogue bombas em pessoas. Realmente não tem essa passagem curiosa na Bíblia. Eu até ousaria dizer que Jesus, as pessoas estão esperando Jesus voltar, Jesus já voltou. É que vocês não deixam ele viver. Ele voltou mulher, vocês estupraram e mataram ele. Ele voltou gay, vocês espancaram e mataram ele. Ele tentou voltar, ele voltou preto, ele foi torturado, enforcaram ele, colocaram o joelho no pescoço dele. A questão é, as pessoas estão politizando isso também. Ninguém está preocupado em saber se Jesus é bom ou não é. As pessoas só querem dizer que não pode, não pode estar brincando com esse assunto. Você é de esquerda, você... Essa é a grande questão. Eu, por acaso, como bom comediante, meu timing foi perfeito. Eu saí do Brasil dia 21 de dezembro de férias, a bomba estourou dia 24 e eu só voltei para o Brasil dia 1º de março, depois do carnaval, quando ninguém mais falava de bomba. Logo você, que é o teu, foi protegido. Isso é uma injustiça. É uma injustiça. Mas eu vou rever essa injustiça no próximo bloco. Eu quero que você aí se prepare, faça um alongamento, respire depois deste bloco tão tenso que eu tive com o Fábio Porchat. tão trending topics, que nós vamos entrar num território onde muita coisa acontece ao mesmo tempo. O cérebro de Fábio Porchat. Venha bugar a cuca deste rapaz com os comentários no YouTube, a hashtag provoca, mas sem cancelamento, hein? Vamos conversar. São Jerônimo de Estridão. Olha que nome. Teólogo do século IV. Ele foi responsável por traduzir a Bíblia para o latim, o trabalho da vida toda dele. É dele a frase que vale 20 anos de psicanálise. Trabalha em algo para que o diabo te encontre sempre ocupado. o Porchat é ateu, como ele já disse, mas ele parece que segue direitinho o conselho desse santo. Apresentador, ator, roteirista, diretor, dublador, produtor, humorista. Isso é o quê, Fábio? É vontade de ser Miguel Falabella? Olha, seria incrível se no final da minha vida eu fosse o Miguel Falabella e ia ter valido. eu não consigo parar de ter ideia, Tass. Minha cabeça fica produzindo coisas sem parar. É muito aflitivo. Eu tenho psoríase. A psoríase, na verdade, é uma doença autoimune que você gera em que você produz mais célula do que você precisa. E eu acho que esse é o meu estado eterno de ebulição, de produzir mais do que eu preciso, do que eu posso, do que eu consigo fazer. é arruinante, é muito aflitivo. Eu tenho, eu estou fazendo seis projetos ao mesmo tempo. Está faltando. Eu teria que, eu quero, tem mais quatro, tem mais três ideias de filme, ideias que eu considero ótimas. Três séries. Eu ontem fui no carro falando com a minha mulher que estava viajando, vindo de São Paulo aqui para o Rio, e aí eu fui falando, ela falou, mas quais ideias você tem? Eu dei dez ideias. Ela falou, nossa, realmente são dez ideias, como é que vai fazer? Eu falei, eu não sei, eu não sei, eu fico tendo ideia. E todo dia surge uma ideia e cada vez, aí eu vou anotando, eu tenho papeizinhos aqui que eu vou anotando e deixando anotado e vai me dando uma aflição, uma agonia e eu vou conseguindo fazer até metade. Então eu penso numa série, mas eu já estou conseguindo uma, como é que eu faço? Ao mesmo tempo eu penso num projeto, um prêmio do humor, de dar prêmio no teatro, para quem é que eu arranjo essa saga? Mas é porque vai me dando tesão de fazer e eu vou tentando fazer. O que eu aprendi é, não adianta também, eu e o Fábio consigo fazer cinco coisas, que já é muito, mas eu não consigo fazer dez. Então não adianta querer fazer dez. Então eu estou me segurando. Se segure. Estou me controlando. Por favor, não parece uma coisa. Por favor, faça isso, que a gente quer ver as cinco coisas, calma. Você acha, Fábio, que essa hiperatividade é uma forma de você também evitar de olhar para dentro de você mesmo? Talvez, talvez, apesar de que eu faço análise, apesar de que eu tento entender muito o que está acontecendo ao meu redor, a olhar e a saber tudo que dá de problema, tudo que eu olho e falo, o que é que tem nessa minha unha? Qual que é esse problema? Eu me trato, eu me cuido, eu vou no médico, eu vou ver. Então eu tento ficar conectado. É claro que, mas eu, por exemplo, não choro, eu tenho essa questão. Estou esperando alguém morrer para eu chorar para me dar uma soltada. Mas eu não choro, então isso é, logicamente, um problema. Por que eu não choro? Nunca. Nunca choro. Eu tentei ser hipnotizado para chorar, nem o hipnólogo conseguiu. Não, a última vez que eu chorei eu tinha 18 anos. E o que foi? Foi quando eu fui sair de São Paulo para vir para o Rio e aí eu fui sair da casa da minha mãe, aí eu fui contar para ela, abracei ela, falei, vou mudar minha vida, estou indo mudar. E ela chorou porque ela ficou mãe que deixa o filho ir, aí chorei eu também, aí ouvindo o Roberto Carlos ao fundo. Opa, estamos começando a conhecer aí alguma coisa, hein? Filma aqui. Hoje vamos falar com o Domini, não, filma aqui, vamos falar com o Domini agora, está aqui ao nosso lado. Oi, Domini. Vai ligar para mim? Oi, como vai? Tudo bem? Poderam falar com a gente? Não estou podendo falar que estou com um contrato? Que loucura. Mas o contrato, como é que quase abrir ainda? Vem, 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 vem. Para quem não sabe, estamos aqui com o Domini dando declaração. agora em casa não, vou em casa daqui a pouco. Você alguma vez, você alguma vez, assim, num movimento interno de amadurecimento, teve contato, né, com alguma coisa, com esses conteúdos, né, que nos obrigam a amadurecer e ficou entediado com ele? Eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu sou uma pessoa que penso muito a minha vida, comigo, o meu bem-estar, eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero estar... Então, qualquer problema do outro já me irrita, porque eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que me preocupar com o próximo. e ao mesmo tempo é se preocupando com o próximo, que a gente cresce, que a gente evolui. Então, tudo que é um problema do outro, ai, me deixo desestruturado, que eu estou aqui prolejando a minha vida. Eu lembro quando eu fui ficar dois meses viajando, pela primeira vez eu ia viajar há dois meses. Aí eu falei para a minha mãe, não morre, pelo amor de Deus, eu vou ter que voltar da minha viagem, não fica doente, espere eu voltar para passar mal, não vai me ter um enfarte no meio do negócio. Eu lembro quando minha mãe teve um dia um problema, um ataque do coração. Ela não sabia, ela foi para o hospital achando que estava com uma dorzinha de estômago e era um ataque do coração. Aí me liga meu padrasto, eu estava na reunião no Globosat, resolvendo problemas, ia para uma outra reunião, me liga meu padrasto e fala assim, sua mãe está internada no hospital, ela teve um enfarte. E aí, meu Deus do céu, ele, não, ela está tudo bem, recuperou já, está operando, não sentiu nada, ela está bem. Eu falei, eu vou para aí? Aí ele falou, não, só vem para cá à noite, porque agora não adianta. Eu lembro que a primeira sensação que eu tive foi, ai, graças a Deus, não preciso cancelar minhas reuniões, eu vou continuar fazendo minhas reuniões. Mamãe infartada, mas eu tenho uma reunião que eu não vou faltar. A situação está preta para quem é branco, especialmente para o branco que se reivindica racista, posso ser alpinista, eu posso ser feminista, eu posso ser paulista, mas eu não posso ser racista. Eu já perdi cinco empregos por ser racista. Então, se parar para pensar, quem mais sofre racismo hoje é o próprio racista. A maioria das pessoas que me acusam de crime de ódio, inclusive, tem ódio de mim. Você começou a sua carreira mandando um bilhete, pedindo uma chance para o Jô, no meio do programa dele. Qual teria sido a sua vida sem a cara de pau, hein, Fábio Porchat? Ah, eu seria o cara engraçado do trabalho. Eu ia ser aquele cara na empresa que ia ficar fazendo piada do pavê ou para comer. No Natal da firma, eu ia subir no palco e contar as piadas. Eu ia ser infeliz, eu ia ser triste, porque eu não ia ter, eu não ia cumprir esse meu caminho aí, que no fim das contas, é nisso um pouco que eu acredito. Eu queria um mundo onde todo mundo fizesse aquilo que sabe fazer de melhor. Eu acho muito lindo. Isso é o que mais me encanta nas pessoas. É quando eu vejo uma pessoa sendo boa no que ela faz e fazendo isso. Cara, e eu vejo quanta gente boa não consegue porque ou não tem dinheiro ou não tem oportunidade ou não tem a chance ou porque tem que ficar a trabalhar e sustentar a família. E isso, no fim das contas, é o lema que gente feliz não enche o saco. Se todo mundo fizesse o que gostasse, que gostasse do que fizesse, ninguém está me enchendo o saco de ninguém. Ô, Fábio, quando que você virou ateu? Eu nunca fui religioso. Minha família não é religiosa. Meu pai, minha mãe, meu pai é agnóstico, que ele diz, que ele ainda é menos revolto. Minha mãe não acredita em nada, então, nunca tive esse contato com religião. e sempre que tive, eu sempre achei muito engraçada a religião. Eu sempre achei a Bíblia muito curiosa, assim, coisas, trechos que tem na Bíblia que eu falava, gente, mas não pode. A pessoa se acredita de verdade que Noé viveu 500 anos, a pessoa sim, que loucura. Então, eu sempre questionei muito aquilo que estava literalmente escrito ali. E essas religiões reveladas todas não tem nexo, não faz sentido. Eu não consigo entender racionalmente aquilo. Eu entendo assim, lógico, a gente tem que acreditar em alguma coisa, senão a nossa vida não tem sentido. Caramba, é muito triste perceber a nossa insignificância, as injustiças do mundo. Por que que está 95% das pessoas são fodidas e 5% não? Então, a gente tem que acreditar que vai ter uma justiça de vida qualquer, senão a gente enlouquece, talvez a vida seja insuportável. Mas é porque, hoje em dia, a religião, eu acho que ela faz mais mal para as pessoas do que vem. Claro que tem muito religioso bom, porque ela te cega. a verdade é sempre mais importante. Saber qual é a real da situação é sempre mais importante do que fingir que está tudo bem. E eu acho que a religião, de alguma forma, faz isso com as pessoas. Ela fala para as pessoas que Deus vai dar tudo certo, Deus está vendo. Quando chegar no céu, ele vai para o inferno, você vai para o céu porque você foi uma boa pessoa. Eu digo na teoria mesmo, essa teoria, para mim, é ruim. Eu não acho que a gente tinha que fazer nada porque a gente vai para o céu. A gente tinha que fazer porque a gente tinha que viver numa sociedade melhor, com as pessoas mais felizes. Mas e se você tiver errado? Aí você morre, chega no céu e Deus fala assim, pois é, Fábio, tarde demais. ou no inferno. Eu vou te dizer, Deus é tão bom. Não tem ninguém no inferno, tá? Deus é tão bom e ele entende tanto cada um de nós e porque cada um de nós é do jeito que é que ele nos perdoará. Porque Deus sabe porque a gente faz as nossas atitudes, do jeito que fomos criados, o que formou a gente, todos os traumas da nossa vida que nem a gente mesmo sabe. Deus sabe. Então, quando a gente chega no céu, por mais serial killer que você seja, ele entende por que você é assim e ele vai te perdoar. Eu tô sentindo que tá nascendo uma igreja aí, hein? Eu quero te ajudar. Obrigada. Jesus te ama. Opa! Opa, desculpa, interromper só um minuto. É que você disser que eu amo, eu não amo, tá? Que você falou pra ele, mas só pra deixar a marca. O que que vão falar de Fábio Porchat depois que ele não estiver mais aqui? Vão dizer... Eu queria muito que dissessem... Ah, esse era muito engraçado. Esse era engraçado demais. Fábio Porchat de Assis, meu humorista de esquerda, o que é a vida? A vida é sofrimento, a vida é dor, a vida é horrível, a vida é injustiça, a vida é... não significa nada pra quem tá vivendo ela e, ao mesmo tempo, significa tudo. A vida, ela é... ela é maravilhosa por tudo aquilo que ela pode proporcionar e ela é horrível por tudo aquilo que ela proporciona. Ô, Fábio Porchat, quando que nós vamos ter um porta dos fundos cubano? Aguardem. Agora estamos trabalhando para uma melhor oportunidade, com o partidão. Não posso... Porquê não foi? Querido, obrigado pelo seu tempo precioso. Seja sempre esse humorista. É sempre um prazer conversar com você que sabe muito bem que já falei para você isso algumas vezes, mas você é um cara que inspira muito e isso é muito poderoso. É assim, poder beber na tua fonte, independente se você foi cancelado ou não, é importante, é legal, é bom. será que a gente foi será que a gente foi hoje cancelado mais ainda? Eu vou entrar agora no WhatsApp e o grupo está dizendo que o Fábio pagou pau para esse bolsominion que é o Tarsus. Vamos olhar isso. Beijinho. Beijo para você, tá? tchau, tchau.